Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo, você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, clica aqui abaixo no sininho para receber notificações, assim quando eu postar um vídeo novo, o YouTube já manda para você. Beleza? Toca a vinheta! Tchau! 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 Tchau!